E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Ryo No episódio passado nós conquistamos alguns corações E nesse episódio nós faremos exatamente o mesmo aqui Porém dessa vez, com uma outra pessoa, claro Não dá pra conquistar o coração de uma pessoa duas vezes, eu acho O alvo dessa vez é Rifumi Tzogun E para essa missão ser bem-sucedida Nós precisamos falar com uma das garotas que nós conquistamos o coração No episódio passado Então Shihaya Mifune, é com você mesmo que eu quero falar É um pouco... Eu diria que irônico usar o confidence de uma garota Para poder nos aproximar de outra Sendo que essa garota aqui está nos ajudando a nos aproximar de outra É a nossa atual namorada Enfim, vamos aumentar a nossa afinidade com a Rifumi Usando a Shihaya para isso, tá? Você não queira saber quem ela é, tá? Shihaya é só uma amiga do trabalho E... Agora nós aumentamos A nossa afinidade com a Rifumi Vocês vão ver que era o que a gente precisava Para poder nos aproximar dela Porque ela não estava afim de querer sair com a gente Até agora Ela não estava com o cíbulo de Up Do lado do seu nome Porém Como vocês podem ver Mesmo com o Neko Shogun aqui da Arcanistar E fazendo isso Ainda não foi o suficiente Para aumentarmos o nosso confidence com a Rifumi Então tem um último segredo Uma última arma Que podemos usar Na nossa guerra de waifus Para poder trazer A Rifumi para o nosso lado E olha só o Toronosuke, cara Cheio de gente em volta dele Os pobres têm péssimas condições de trabalho O mercado do nosso país é péssimo A depressão e o suicídio estão aumentando Em uma idade tão cedo Que os jovens estão sofrendo com isso É O Toronosuke é sempre Defendendo os jovens Ele é muito bom, cara Eu fico muito feliz de termos terminado Nossas contas com ele Ele está se dando bem Está com um público muito maior do que antigamente Mas enfim De volta A nossa estratégia de guerra, pessoal Precisamos conquistar a Rifumi E para isso Como só a shihaya não foi suficiente Nós também precisamos De uma última coisa Um último recurso Que está em nossas mãos Que é o calling card Sim Nós iremos enviar um calling card Aqui no meio dessa loja Cheia de coisas de Fatal Thieves Vamos comprar um calling card Para enviar Para ela mesma a Rifumi Então iremos poder mudar o seu coração Vocês acham que eu estou brincando? É claro que não Eu não estou de brincadeira aqui Nós agora vamos para o Yongejaya Porque é lá que nós vamos enviar O nosso calling card Bem aqui No final dessa rua Vocês devem reconhecer Esse cinema em mim aqui Na nossa esquerda Em breve nós iremos nele Por que não? Mas bem aqui Nessa caixa postal Será hoje nós vamos enviar O nosso Não é que O nosso calling card Para a Rifumi Não podemos enviar para alguns Porque já completamos O confidence deles Então Rifumi Toggle Aceita esse calling card Por favor Como Um aviso Da sua mudança de coração E com isso Senhoras e senhores Nós temos os pontos Suficientes Para poder Sair finalmente Com a Rifumi Eu sei Nós tivemos que usar A arma secreta Dessa vez Mas Valeu a pena Agora vamos para o nível 9 Com ela E Eu acho que todo mundo Está ansioso Para esse nível 9 Não é? Bom É a partida de Amistosa Da Rifumi Depois de ter revelado Seu segredo para todos E Finalmente Abertuases Saiu do ninho Da sua mãe E está jogando Por conta própria Sem mentiras Dessa vez É hora de vermos Como que ela vai Se sair Nessa partida Ah Eu não vou Dar a satisfação Que eles querem Eu vou vencer Com essas minhas Próprias mãos É Apenas Deu o melhor de si Rifumi Você consegue Yes Mas é claro Bem Está na hora Vamos para o local Do evento Você Não vai conseguir Entrar para ver A partida Na sala Mas você pode Me assistir online Isso é Se você quiser Agora É melhor eu ir Mas eu vou também É óbvio Que eu quero assistir Se eu estou indo Ah eu no meu iPhone 11 É uma partida online Que está sendo transmitida E os Kessler Estou narrando Oh Esses são os caras Da revista Será que esse é o fim Dessa princesa Farsante Ela está sendo posta Contra a parede Agora Só uma questão De tempo Para perder A Rifumi Está Mordendo seus lábios Ela não parece Saindo muito bem Uh oh Oh Essa foi Uma excelente Jogada Talvez As habilidades Delas Sejam realmente Genuínas Ah não Isso não é bom O próximo movimento dela Com certeza Vai ser no checkmate A Rifumi Parecem apuros Mas só sendo posta Contra a parede No seu próprio campo Ela não tem mais Para onde sair Eu acho que A próxima matéria Vai ser A verdadeira derrota Da falsa princesa Eu me rendo Não Eu fui destruída Lá É como se Eu fosse uma Formiga desafiando Um elefante Uma jogadora de show Que devia saber Seus limites Essa foi a primeira vez Que eu Desisti Em uma partida Eu estava Tão envergonhada De mim mesma Que eu não queria Mais ferir As peças E um pouco mais Foi uma decisão Sábia Como uma rainha Que foi a resposta Mais cringe né Você se lembrou Se render É como ser derrotada Com graça Manter a sua indignidade Até o fim Como uma rainha faria Mas confesso Que estou confusa Digo Eu estou desapontada Com a minha derrota Mas Eu ainda assim Me sinto feliz É como se um demônio Tivesse sido Expurgado de mim No momento que eu percebi Que a vitória Era impossível Eu senti uma paz Um tanto estranha Dentro de mim O que importa mesmo É O que eu vou fazer A partir de agora Eu Me joguei de uma forma Terrível Na sua frente Talvez você possa ver isso Como um exemplo De O que não fazer E entenda que Há algumas vezes Que você terá que se render Para manter a sua graça Ou a sua honra Tanto faz Como queira chamá-la Cara Você Fui me está pensando Bastante Devia escolher As minhas palavras Com cuidado Então Isso é um adeus Ah Não Eu Quero que você Fique ao meu lado Quer dizer Eu quero ficar ao seu lado É Você sabe o que eu quero dizer Hã? Hã? Ah Como assim? O que você Só está tentando Só está tentando Me confortar Porque eu perdi Não é? Por favor Pare Eu sou Uma princesa falsa Diego Eu menti Para todas E ainda assim Você me quer Ao seu lado? Eu deveria escolher As minhas palavras Com cuidado Eu já estou Em relacionamento Com outras garotas O que você Quer dizer Com isso Eu quero dizer Que Eu quero que Nós dois Tenhamos Um relacionamento Sério? Você se sente Assim mesmo? Se for mesmo Isso que você Quer Eu Eu vou me tornar Uma mulher Que seja Digna De estar ao seu lado Please Eu estou ansiosa Para O florescer Do nosso relacionamento Durante Durante Muitos anos Oh O que O que eu estou Dizendo? E nós Formamos Uma relação Especial Com a Rifumi Three in a row Não há mais volta Agora Missão Sucedida Câmbio Tchis Tchis Continuando jogando chogue De acordo com a estratégia da minha mãe Seria um prazer passageiro Mas ela sem um sucesso vazio Mas quando eu via Dois ou três movimentos Na minha frente Eu me via em um completo inferno Jogando em um purgatório Incapaz de vencer ou perder Eu provavelmente Teria acabado odiando chogue Talvez até Desistindo da minha vida Mas eu tinha você E graças a nossa relação mútua Eu fui salva Então, muito obrigada Não tem de que Eu faria qualquer coisa Por você, Rifumi O Jack, pelo menos Eu estou Nas nuvens agora Eu vou continuar trabalhando duro Para ser uma mulher digna de você Você não precisa fazer isso Você é bem digna de mim Você não tem que provar nada Para ninguém, Rifumi Mas enfim, até mais Boa noite Hum Estranho Diva Eu não estaria saindo com ela Se não achasse ela incrível Quem é que está Mandando mensagem Essa hora Ai meu Deus Fala sério É a Futaba, obviamente Está livre amanhã Ora, mas é claro que sim Futaba Perfeito Você foi cordialmente Convidado para ver A edição limitada Do Federman Comigo Vamos em direção Nakano Lá O reino Das figures Geeks Ok Eu nunca ouvi falar Desse lugar Por incrível que pareça Mas Nós vamos Eu acho que vai ser legal Para nos aproximarmos Mais dela E Da pessoa que vai aparecer Lá aleatoriamente Não aleatoriamente Mas É pré-definido Mas eu quero fingir Que eu não sei Enfim Vamos ganhar um pouco De affinity points Amanhã de manhã Em Nakano O reino das figures Aparentemente É um lugar Cheio de lojas Né Igual a todo o resto Do Japão Enfim Vamos lá Para onde a Futaba Vai nos arrastar Dessa vez Pera A gente veio para a liberdade Você viu aquela edição limitada Ela era de tanta qualidade Era bem melhor Do que aquelas mais baratinhas E tinha umas expressões faciais Que meu Deus Ela até piscava E tinha brilho na roupa Eu queria tanto ela Mas Não era para comer Sushi dez vezes Com o dinheiro daquilo É Cada um tem suas prioridades Eu concordo Que comer sushi dez vezes Deve ser bem melhor Do que ter aquela Figury Eu entendo Que você está falando É meio cara e tal Ainda mais falando De um item de colecionador Mas vale muito a pena Para quem coleciona Sabe Você Consegue virar A alma do escultor nela Mas eu acho Que eu vou ter que Só ficar olhando mesmo Ok Para o próximo Pera aí Esse cara Não deve ser Gente boa Diego Eu não quero dizer Que ele é da Yakuza Mas Escuta aqui Vamos só esperar ele ir embora E não faça contato Visual Ok Relaxa Futaba Ele não morde Hã? Não Olha só Quem é Ah Eu não achei que eu ia me esbarrar Com você aqui Ele está falando Com a gente Estamos mortos E quem é Essa garotinha aí É mais ou menos A minha vizinha Digamos assim Mais ou menos Parece complicado Ainda assim Não estou em posição De julgar ninguém Esse carão Conhecido teu É E não Meu chefe Como se fosse Um trabalho Hã Eu acho Que pode dizer Que sim Pera Tipo Lá na loja De armas Oh Então você conhece Ah Sim Diego Sim senhor Relaxa Garota Eu não mordo Ah Você veio aqui Comprar alguma coisa Para a loja Ah Eu e o pessoal daqui Nos conhecemos muito bem Eles me distribuem Algumas mercadorias Mercadorias? Tipo aquela Arma modelo Ah Que tem no segundo andar? Ah Sim Sim Aquela provavelmente Uma das nossas O nível de detalhamento Daquilo Era um máximo Eles faziam até A textura do metal E tudo Nossa Era perfeito Esse nível de autenticidade Difícil de encontrar Oh Você entende das coisas Garotinha Você devia dar um pulinho Lá na loja A qualquer hora Eu tenho um monte De modelos Que você iria gostar De vir Sério? Sim Seríssimo Vem Eu vejo vocês depois Ele tem uma Parecia meio assustadora Mas Ele parece ser um Cara legal É Você se acostuma Enfim Esse foi o nosso Encontro com a Futaba E o UI Bem legal Não é? Eu tava precisando De um pouco de afinidade Com os dois Então Valeu a pena E agora sim Sojiro Não tenho ainda Minhas palavras cruzadas Mas Não é como se isso fosse Um problema para nós Porque A plantinha Quer ser Ah Eu sempre esqueço o nome Não Não quer Ah Droga Tudo bem Nesse caso Então vamos só Tomar o nosso Audiro Logo De cada dia Ah Que saco Preciso dele Pra me sentir um pouco Mais animado agora É Eu quero Muito obrigado Ah Charme Eu não preciso de charme Ah Eu não vou tomar isso Né? Não Eu não vou tomar isso Ah 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 É como dizem Tá na chuva É pra se molhar Já tava aqui mesmo Então Fazer a boa Dá um dinheirinho Pra mulher ali Que sempre nos dá O Audiro Todo domingo E agora sim Vamos ver Nosso Nosso destino Chihaya É bom que O seu nível 10 Seja melhor do que Esse Audiro Porque Eu espero que você Não me beije Porque eu Tô com um bafo De Audiro Agora Ah Eu preciso de uma house Enfim Vamos lá Nível 10 Chihaya Eba Para esse episódio De nível 100 Estávamos precisando De um nível 10 Pelo menos Não é? Mas acreditem Isso não vai ser O único desse episódio Então apenas aguardem Vamos nos encontrar Na montanha-russa Na Roda de Grande Quer dizer Sempre confundo Ok Vamos lá Te espero lá também Chihaya Já tô indo Uau Isso é incrível Eu só vi Essa visão Na TV Como um Pompkín Eu sempre Admirava Não 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 Eu De alguma forma Falei que Eu não me permiti Porque eu era um monstro Mas É tudo bem Agora Eu não vou Não vou Ser mais Com nomes Como monstro Ou maide Eu sou Simples Um Fortuneteller Que oferece Advice Para as pessoas Com espíritas Para que eles Tenham Conviction E enfrentem O futuro Without getting Pushed Around By fate That's The fate I've Chosen For Myself Yes Now It's Your turn To speak What Would Your Conviction Be As A Phantom Thief Sorry I Use Fortune Telling To Find Out Your True Identity I Couldn't Help But Think That You Had Something To Do With The Chairman Confession Then I Discover That You're The Trickster Who Causes A Sensation In The World It Was The Same Card As The Figure Who Helped Me Take Down The Chairman It Finally Struck Home For Me I Got You Got you Good Didn't I I Don't Care What My Boyfriend's True Identity Is As Long As You're Around I Can Always Be My True Self So It's Fine Only The Fate Of The Phantom Thieves Is Rather Unclear The Arcana Is Set In A Tricky Position You Can Almost Say It's Facing Both Heaven And Hell This Is The First Time I Ever Seen Anything Like It I'm Sorry I Really Can't Read This Sequence However I'll Be By Your Side As The Fortune Teller Who Changes Fates I Will Guide You So You Can Avoid Misfortune I Am Thou Thou Art I Thou Has Turned A Vow Into A Blood Oath Thy Bond Shall Become The Wings Of Rebellion And Break The Yoke Of Thy Heart Thou Has Just Awaken To The Ultimate Secret Of Fortune Granting The Infinite Power All Right All Right Um By The Way Are You Okay With Your Girlfriend Being A Country Bumpkin It's Become A Habit Of Mine To Hide My Native Tongue And I'm Not Used To Fancy Places Like This To 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 I Ain't Sure How to Respond To That I'm Speaking In My Country Dialect Again Um The Thing Is I Read Our Relationship Fortune Today And It Was Really Really Good So Um If You Don't Have Any Plans To Steal Anything Tonight Um Perhaps You Can Stay Stay With Me I I Don't Know What To Do Now I Couldn't Figure Out With My Fortune Telling So Let's Figure Out Together E Ela Nem Sentiu Bafo De A Odir Nice Ai Meu Deus Quem tá Me ligando Agora Pelo Amor De Deus Cara Que Não Seja O Yusuke Falando Que Vai Passar Um Tempo Aqui Ah É Pior A 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 Obrigado Futaba Você não vai Passar um tempo Aqui com a Gente Quer dizer A casa É sua Você pode Mas Eu não vou Ficar com você Foi mal É Futaba Tá aqui Embaixo Eu não Ligo Sinto muito Sojiro Sua filha Legal E tal Ela é Engraçadinha Mas Eu vou ter Que passar Dessa vez Nós vamos Para o Red Light District Por que? Porque nós vamos Fazer uma coisa Para aumentar A nossa afinidade Com a Rifumi Sim Ela é uma garota Difícil Mas vamos Ter que fazer Isso de novo Pela segunda Vez Com a Shirai Segunda Vez No mesmo Dia E ela deve Estar se perguntando Já Que é essa garota Que você está saindo Eu achei que Estava se namorando Eu sei Shirai Não se preocupa É outra Mas você também é outra Vocês estão no mesmo nível Então está tudo bem Vocês são iguais Não é como se ela fosse Mais do que você Essa é a filosofia De Jack Turner Eu acho que eu bati no meu microfone Eu sinto muito Mas é Vamos aumentar mais uma vez Agora Nossos status Com a Rifumi Togo Para que ela queira Sair conosco Logo em seguida Porque É uma garota Bem difícil Eu já disse isso Eu já disse isso Mas Vamos fazer isso Mais uma vez E cara Por que você está me cobrando De novo Eu achei que a gente Era namorado A Kawakam Me faz de graça Para minhas coisas Já podemos ver aí Quem está acima Da Shihaya Enfim Que bom que agora A gente pode se aproximar Mais da Rifumi E você nem percebe Ela nem percebeu Ela é uma vidente Ela nem vê Ai eu me sinto um lixo Ai enfim Vamos agora Para a Kirhabara Porque tem uma coisinha lá Que eu preciso pegar E uma pessoa para falar A primeira coisa É o Mothman Nós iremos finalmente Hoje Conseguir o Mothman Ou o meu nome não é Jack Turner Harenfucker 243 Manda ver cápsula Mothman O meu nome É sim Jack Turner Harenfucker 243 É disso que eu estou falando Cara E você que quer o Mothman Não é Homem misterioso Ai droga Eu domino de novo Por que que eu estou Com tanta raiva disso Eu não consigo Eu sou um cara Que não consegue pegar O brinquedinho na máquina Eu queria o Mothman Me diga se você conseguir ele Eu troco com você Tá legal Eu tenho o Mothman Amigo Ou você trouxe Alguma coisa para mim É o Mothman Olha só quem diria Uau Eu vou te dar Essa arma modelo aqui Você quer trocar comigo É claro que eu quero Por que Porque eu não ligo Para o Mothman É só um item aleatório Então Me dá essa moral gun Pelo menos Assim eu posso levar Para o UI E ele faz uma parada Legal para mim Conseguimos E agora eu posso Continuar brincando Aqui nessa máquina Mas não agora Ainda tem mais coisas Que a gente pode pegar E trocar Mas Eu acho que por enquanto Está bom Vamos agora para o arcade Porque queremos falar Com a criancinha Que está bem ali na frente Olá Xinha Tudo bem Tem uma cápsula De máquina Uma máquina Do esforotifo lá Blá 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 Você já sabe disso Né Enfim Você vai treinar hoje Não vai? Vamos Eu vou estudar Cara É bizarro como Ele fala estudar No lugar de só treinar Para um joguinho Mas Que Que os esforotifes Têm feito Parece que Eles tiveram Outro sucesso Não é? Isso é legal Tivemos Não é? Mas a guerra Para mim Ainda está acontecendo Provavelmente Porque eles Pensam Que eu sou fraco Se ao menos Eu fosse forte Como os Phantom Thieves Hein garoto Você pode ser pequeno Mas você joga um baita De um jogo Hã? O que? Desde quando ser maior É jogar melhor Hã? Foi mal Eu não queria Soar assim Eu só achei que Nós devíamos ser amigos Já que somos dois gamers Meu nome é Takekuma Eu Vivo de jogos Mais ou menos Já ouviu falar de mim Hã? Takekuma? O jogador profissional? É claro Você é o cara Que está naqueles vídeos online E você Aquele que chama de King Não é? Eu sempre quis jogar com você Mas eu não sabia Se era uma boa ideia Digo Se eu te derrotar Seu rank vai cair pra caramba Eu não preciso Que as pessoas Fiquem falando Que eu estou bulinando Uma criança Você acabou De me chamar de fraco É isso Nós vamos jogar E eu não vou perder Como esperado Do King Ok Vamos começar então Eu vou vencer Eu tenho que vencer Hã? Como? O King está mesmo Sendo destruído Esse é o Takekuma Não é? Ele é incrível Eu errei? O King perdeu Isso não Essa não contou Vamos jogar de novo Tudo bem Uau Como essa foram Dez seguidas O King foi Massacrado Ha Que hilário Mais uma Vamos mais uma partida Não importa Quantas vezes Nós joguemos O resultado Sempre vai ser o mesmo Devíamos parar Pelo seu próprio bem Sabe? Cala a boca Você atrapasseou Não foi? Oh Oh Pera É melhor eu entrar No joguinho dele Né? É Manda ver Shinya Odeio como eu tenho Que ser uma criançona Também no confitante dele Pra agradar ele Conseguir a finir de points Não é? Não tem como eu ter perdido Cara Eu acho que o King É só uma criança Afinal de contas Parece que eu Subestimei Superestimei Suas habilidades Eu me sentiria mal De te derrotar de novo Então Eu vou só ir embora Mas vê se pratica mais Pra próxima vez que jogarmos Tá legal Que tabacão Cara Droga Só pode estar zoando Ah Vá buscar Sua revanche Shinya Acaba com ele Ai meu Deus É muito Eu vou Sou eu Que vou vencer No final Se eu perder Vai Tudo ter acabado Pra mim Eu vou vencer ele Da próxima vez Com certeza Isso não está acabado O mais forte Vai vencer No final Assim como Os Phantom Thieves Fazem Apenas observe Eu vou vencer Com certeza Tá bom Já entendi Cara Você já disse isso Eu não sou um perdedor Você vai ver Tá legal Tá bom Já entendi Ai meu Deus O Shinya parece mais motivado Do que nunca É Ele com certeza Tá assim Ele repete a frase Eu não vou perder Cinco vezes seguidas Mas é Com isso Pegamos o nível 4 Do Conflict Tower Não nos dá nada Mas Avançamos É o que importa Ah droga Já tá tarde É melhor eu ir Que hora Aquele Takekuma Viu Takekuma Falando pra eu praticar Mais da próxima vez Ha Um adulto não devia Passar tanto tempo assim Jogando videogames Ah é Eu concordo Shinya Eu concordo Adultos não deviam Ficar jogando videogames O tempo inteiro Muito menos Fazer vídeos De videogames Tchau tchau Se cuida Vê se treina Quer dizer Não Descansa Você já treina Bastante É Eu voltei Sojour Amanhã é a data Do Arranjo do seu Noivo Dá parada lá Eu vou ficar bem O estado que meu pai Está agora Meio que Postergou isso É Deixa mais pra frente Uau Então Realizamos um dos nossos Objetivos Isso não significa Que o casamento Foi cancelado Sua boba Meu pai concordou Em fazer ele Lá naquele outro mundo Mas Eu não tenho certeza Agora Dada a condição atual Então parece que Isso também está em aguardo Até a mudança de coração Bem Parece que nós Estamos limpos agora De boa Sim Tudo graças a vocês Tudo Tudo deve funcionar Se o Okumara Tinha uma mudança De coração Assumindo que isso Acabou como sempre Nós devemos ver Alguns resultados Próximo É Espero que Ocorra tudo bem Ainda assim Não é a primeira vez Que mudamos um coração Então Com certeza Está tudo sob controle Vamos apenas Fazer as nossas Palavras cruzadas De cada dia Como já é tradição Aqui Eu não posso deixar De fazê-las Um termo técnico Para uma Infiltração virtual Uma Infiltração Eu acho que Isso está muito Na cara Não é A nossa querida Amiga Futaba Responderia isso Alguns nanosegundos Mais rápido Do que eu Mas ainda assim É meio óbvio O que significaria Uma infiltração virtual E é Hacking Enquanto se referido Como uma atitude criminosa O hacking Na verdade Abrange Vários meios De proteger a tecnologia Seja para Suas intenções Bondosas Ou maldosas Os hackers Que usam A ferramenta Como uma boa intenção São chamados de White hats Enquanto os que tem Uma intenção maliciosa São chamados de Black hats Ou chapéus brancos E chapéus pretos Né Eu não sabia dessa curiosidade Mas é bom saber agora Não é que vai mudar Muita coisa na minha vida Mas aí Colculemos outra palavra cruzada Era o que importava E agora Nós temos uma garota Querendo sair com a gente É Rifumi Tchogo Olá Se eu estou livre É claro que eu estou Eu estava pensando se Não poderíamos jogar Uma partida Enquanto conversamos Se estiver tudo bem Por você Eu poderia ir Aí onde você mora Ha 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 É claro que pode Eu adoro jogar Shogi na igreja Mas jogar Shogi Num café É bem mais confortável Rifumi Pode vir Eu vou estar te esperando Sim Pode deixar E lá vamos nós I quit E aprofundar Minhas habilidades Eu acreditava que com as minhas habilidades Eu não vou dar atenção Para todas as críticas Mais Das momento Eu vou ganhar Tentas Segunda Sem honra A razão que eu estou capaz de pensar assim é porque você está ficando no meu lado, eu estou muito orgulhosa. Eu sou você, você é eu. Você tem que transformar uma vóa em uma morte, ó. Teu bonde vai se tornar as mãos da rebelião e se romper o seu coração. Você tem que se despertar para o segredo da estrela, que te dê o poder infinito. Ok. Ok. Então, vamos para a nossa leitura final. Eu realmente espero que você... não, que os fantômenes encontram minhas leituras únicas. Eu falei com você sobre minha mãe e depois minha mãe mudou. Eu sabia que isso não poderia ser uma coincidência. Se há algo que eu posso fazer para ajudar, por favor, sabe que você pode confiar em mim. Eu vou apoiar você em qualquer coisa que você quer fazer. Ei. Ei. Ser um herói deve manter você ocupada tentando ajudar a todos, né? Bem... Eu... Eu não tenho mais um banho de casamento. Então... Por isso... Por isso... Por favor, deixe-me ter você todo por mim mesmo. Eu... Foi tudo pelos statuses, pessoal. Tudo pelos statuses. Abertura